Olá, meu nome é Eduardo Godói Sintra, eu sou advogado com especialização em compliance e hoje a convite da Advise para a coluna explicando direito, eu vim falar um pouquinho sobre a adequação do compliance à LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, seja por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado e ela tem por objetivo a proteção de direitos fundamentais, de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A lei, ela traz no seu texto mesmo que os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança e aos padrões de boas práticas e governança. Portanto, verificamos que a LGPD, ela tem na sua essência o caráter autorregulatório e desse modo ela não traz um modelo rígido de adequação que tem que ser seguido por todas as empresas. Porém, analisando casos bem-sucedidos de procedimentos de conformidade em outros países, podemos preconizar que esse processo de adequação das instituições à LGPD, ele passa basicamente por estágios muito semelhantes aos da implementação dos programas de compliance em si. Assim, se eventualmente a empresa já tem um programa de compliance implementado, provavelmente essa adequação à LGPD, ela será muito mais tranquila. E da mesma forma, eu acredito que se a empresa não tem um programa de compliance, porém, o que acontece? Depois dessa adequação da mesma à LGPD, eu acredito que essa implementação do próprio programa de compliance, possivelmente ela também vai se dar de uma maneira muito mais natural. E, assim, é importante, novamente, frisar, né, que não existe um modelo único de estruturação de procedimentos e processos de coleta e tratamento de dados que se aplique de maneira universal a todas as instituições. Cada empresa em si, ela tem a sua realidade própria. O que eu vou tentar demonstrar aqui é, de certa forma, o plano de fundo, qual pode ser tido com base para adequação à LGPD. Então, portanto, o primeiro passo que eu entendo bom para a estruturação, para adequação, é a realização de um projeto, né, o planejamento dessa adequação em si. Aqui, já de início, é indispensável que a alta direção da empresa ou sócios, enfim, da instituição estejam, assim, completamente engajados nessa adequação. Eis que a conformidade com a legislação exige, muitas vezes, uma mudança de cultura no âmbito da empresa e, por isso, o exemplo tem que vir de cima. Pois, se a alta direção não estiver bem comprometida com esse novo momento, de forma alguma o restante da instituição vai estar. E, seguindo, posteriormente, eu indico a formalização de um Gap Assessment, que consiste, basicamente, em verificar qual Gap, qual a lacuna que separa a empresa do estágio de conformidade plena, frente ao estágio de conformidade que ela se encontra no momento, ou seja, quais as ações que ela já faz e o que ela precisa fazer para se encontrar na conformidade plena à LGPD. Em seguida, podemos passar ao treinamento dos colaboradores em si. Nesse ponto, é importante realizar uma pesquisa dentro do âmbito da empresa mesmo, para verificar o nível de conhecimento e de engajamento dos colaboradores em relação a essa adequação que estará sendo manejada na empresa. Aqui também é muito importante e é indispensável, até mesmo por obrigação legal, a indicação de um encarregado pelo tratamento desses dados. Essa é a exigência da própria LGPD. O objetivo desse treinamento é a conscientização geral dos colaboradores quanto à nova cultura de tratamento de dados visando o engajamento total da empresa nesse sentido. Enfim, se a empresa toda não estiver engajada é muito difícil essa adequação ocorrer. O próximo passo, eu entendo que é o levantamento e análise dos dados que a empresa coleta dos proprietários desses dados. Nesse passo, será necessário realizar o mapeamento geral de todos os dados coletados e tratados pela empresa. Em seguida, é muito importante a adoção de algumas ferramentas que possibilitem o registro dos fluxos desses dados, o que será indispensável para futuras fiscalizações ou até mesmo reportes de vazamentos dos dados. Nesse passo, também é indispensável a eleição das bases legais que vão dar suporte a toda a coleta e tratamento desses dados por parte da empresa. Logo em seguida, eu indico a realização da análise e gerenciamento dos riscos aos quais a instituição está exposta por decorrência da necessidade da coleta desses dados pessoais. Nessa etapa, o objetivo é a implementação de algumas ferramentas capazes de mitigar esses perigos e calcular qual o nível de exposição a riscos que a instituição está disposta a enfrentar. Tudo, obviamente, dependendo do apetite de risco da empresa. Logo em seguida, a gente indica a formalização e a adoção de políticas e processos, tanto internos quanto externos, para regularizar tanto a coleta e tratamento dos dados quanto a modificação e entrega desses dados aos titulares que os requererem, como, por exemplo, formulários ou métodos de verificação de titularidade, procedimentos e processos de respostas rápidas e, enfim, outras ferramentas que registrem todas essas atividades e sempre tudo da forma mais simples, objetiva e transparente possível. E ainda nesse passo, é necessária a implementação de ferramentas também para regularizar processos e ferramentas, para regularizar a comunicação de eventuais vazamentos. Essa comunicação tanto aos titulares dos dados quanto às autoridades competentes, mostrando sempre a boa-fé da empresa. em seguida, entendo que deve ser realizada a adequação de todos os contratos da empresa. A adequação desses contratos, ela consiste basicamente no seguinte, na análise e eventual modificação de termos e condições dispostas nos instrumentos, seja com clientes, com fornecedores e até mesmo com os próprios colaboradores. Colocando assim, em conformidade toda a documentação da empresa com a nova cultura de coleta e tratamento de dados que a LGPD exige. É importante nesse passo criar mecanismos de vigilância relativos a terceiros, que eventualmente operem os dados coletados pela empresa. Eis que, se eventualmente o operador vier a falhar, a instituição deverá demonstrar que adotou todas as medidas esperadas para prevenir o fato indesejado em si. Em consonância com o que a gente já disse no começo da conversa referente ao texto da lei. Não tem nenhum método específico. Enfim, posteriormente, entendo que deve-se realizar um relatório, e isso também é obrigatório, um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Pormenorizando ali todos os procedimentos e processos adotados pela instituição, elencando desde a análise da necessidade da coleta dos dados até os riscos de vazamentos e quais os seus possíveis impactos desse vazamento. E, finalizando, eu entendo que é muito importante a adoção e a criação de uma espécie de comitê de gerenciamento de crise dentro do âmbito da empresa, onde ali serão verificadas as medidas emergenciais a serem tomadas em caso de uma real falha na proteção desses dados, com a implantação de processos bem definidos e realização de testes constantes, e até mesmo de ferramentas de comunicação com a imprensa e outros órgãos em si. Enfim, apesar de parecer um método um pouco longo, as ideias chaves que eu gosto de passar, elas são basicamente as seguintes. Quais dados a empresa realmente precisa coletar? Por quais motivos ela precisa realmente coletar esses dados? Qual a forma mais sigilosa possível para realizar essa coleta? Quem será a pessoa diretamente responsável pela coleta e tratamento desses dados? E quais as ferramentas e procedimentos podem ser adotados para registrar todo o processo e fluxo de tratamento dos dados, e dar uma transparência e agilidade na comunicação da empresa com o meio externo? E quais os riscos de um eventual vazamento desses dados e quais os procedimentos que a empresa pode adotar para gerir esse vazamento? Enfim, de forma bem simplória, que é o que dá para a gente abordar aqui em poucos minutos de explicação, eu entendo que respondendo essas perguntas que a gente fez agora há pouco, a base da elaboração e implementação de um projeto de adequação da empresa à LGPD, ela fica bem mais concreta, facilita a visualização e facilita, posteriormente e consequentemente, a disseminação dessa cultura toda da empresa. Então, essa foi uma breve explicação de como você pode adequar e alinhar o compliance à LGPD. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri